MFC, oficina de letras e rimas. Tá doidão, tá doidão, o moleque tá chapado, ó. Esse aí é o WG, se liga preste atenção no passinho do Romano Guilherme. Moleque é o WG, se liga preste atenção no passinho do Romano Guilherme. Fá, 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 fá. Olha o flash, olha o flash, olha o flash, ó, olha o flash, ó, ó, olha o flash. Tá doidão, tá doidão? Ó, tá com vergonha? Tá com vergonha, tá com vergonha, tá com vergonha Tá com vergonha, tá com vergonha, tá com vergonha Vai lá, Teté, quero ver, você tá dançando? Teté, dançando no fascínio romano O rei mina é sinistra, olha ela esculachando Olha Teté, olha Teté, ela tá dançando no fascínio romano A moleca é sinistra, é o bicho represento Cadê o Lael? A moleca ainda vai, vai Lael Vai Lael, vai Lael, vai Lael, vai Lael Vai, vai Lael, vai, vai, vai Lael, vai, vai, vai Lael O cara está sinistro, olha só, vou te falar Demandando no fascínio, ele quer representar Desce devagar, desce devagar Vem descendo, rebobando as novinha vai gostar Desce devagar, vai, Lael, vai Lael Vem Lael, vem Lael, vem Lael Vem Lael, vem Lael, vem Lael Vem Lael, vem Lael, vem Lael Tá virando bagunça Olha só que coisa doida Ela desce e reboba com o dedinho na boca Ela desce e reboba com o dedinho na boca Ela desce e reboba com o dedinho na boca O jeito dele é interessante Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca O ano que tá dançando do jeitinho O pagulha aqui, tá doido Mano tá embrasadão Se você não tá ligado, é um passinho do Anão Vai Anâu, vai Anâu, vai Anâu Vai Anâu, vai Anâu, vai Anâu Se você não tá ligado, é um passinho do Anão Vai Anâu, vai Anâu, vai Anâu, vai An Brad Chad Vai Anâu, vai Anão, vai Anão E mandando no passinho, e mandando no passinho O cara lá lá chega no país com a chá tortinha E mandando, e mandando no passinho E mandando, e mandando, e mandando no passinho Tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Olha a cama lá ali, te filmando e boda a onda, caralho Tu tá com vergonha? 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 Olha só que estranho Tá muito estranho, barquinha tá botando Um passinho, e outro rovando Vai vinte e dois É vinte e dois É vinte e dois É vinte e dois É vinte e dois Vai marina, vai marina Vai marina, vai marina Dá licença, dá licença Dá licença, deixa passar Dá licença, deixa passar Dá licença, deixa passar A maíra do meia no passe e vai esculachar Dá licença, deixa passar Dá licença, deixa passar Irado, meado, passe e vai esculachar Chapolin, Chapolin Já faltou minhas tuas, olha só, vou te explicar Vai e vem, ele já lançou, agora ele vai dançar Joga da pente pra trás, joga da pente pra trás O passe do vai e vem, um Chapolin é assim que faz Joga da pente pra trás, joga da pente pra trás Passi do vai e vem, um Chapolin é assim que faz Vamos parar, vamos parar, vamos parar O que vai somar pra mim? Não, 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 não Será que tá pedindo, mas eu já falei que não Será que tá pedindo, mas eu já falei que não Não, 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 não Vai, 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 vai Vai, vai se apontar! Vai, 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 vai se apontar! Vai desce, desce até o chão! Vai desce, desce até o chão! É bolando bem gostoso, vai tremer no polpuzão! Vai desce, desce até o chão! Vai desce, desce até o chão! Vai quebrando bem gostoso! Essa é mais uma do Projeto MFC! Oficina de Letras e Ritmos!